O secretário-geral do Partido Fretilin, Maria Alcatir, declara que o Fretilin aceita o governo da Unidade Nacional para dar uma única solução à crise política que eles são antecipadas. O presidente, a Constituição, o governo da Unidade Nacional, o governo da Unidade Nacional, o Partido Fretilin tem que forfilar o povo adolescente. Não é uma mínima eleição antecipada. O Partido Fretilin aceita o governo da Unidade Nacional. Agora a estabilidade, o povo garantiza a estabilidade. Precisa a polícia que intervém, precisam as forças que intervêm, o povo garantiza a estabilidade. Obrigado.